Eu vim aqui hoje apresentar as ações de política econômica, o que a gente tem feito, quais são as perspectivas, o que a gente já enviou para o Congresso Nacional e o que a gente espera em termos de retomada, de reequilíbrio fiscal. E também ouvir sugestões e críticas. Na questão do ajuste fiscal, o que a gente poderia destacar, especialmente se for a questão do CPMF? A CPMF é uma medida necessária para recuperar a receita do governo, enquanto nós estamos trabalhando em reformas mais estruturais do lado do gasto obrigatório. Então a CPMF é uma medida que tem um custo, nós sabemos disso, mas nós propusemos essa medida porque achamos ela necessária. Não só para 2016, mas também para 2017, 2018 e 2019. É uma medida que dá uma arrecadação para o governo, enquanto nós trabalhamos e submetemos medidas de que vão controlar o gasto obrigatório, como por exemplo, o gasto da previdência e vão também dar uma melhora fiscal mais a médio prazo. Mas é o plano A do governo? É o plano A do governo, nós contamos com isso, estamos trabalhando junto com o Congresso Nacional para aprovação. Que sugestões vocês ouviram? Não, tem várias sugestões de focar mais a política nos investimentos, principalmente nos investimentos do PAC, do Minha Casa Minha Vida. É uma coisa que nós estamos procurando fazer dentro da nossa limitação fiscal, dos recursos que nós temos, que não é um espaço fiscal tão grande quanto nós achávamos que teríamos no passado, mas ainda assim permite fazer várias coisas. No caso Minha Casa Minha Vida, nós temos mais de um milhão e meio de casas contratadas para serem construídas. Então é um programa ainda bem extenso, um programa substancial, que pode contribuir para a recuperação do crescimento do investimento no ano que vem. Ministro, esse encontro que reúne bastante, muitos políticos importantes do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores fez uma crítica severa à política econômica atual do governo. Não há uma contradição e as sugestões que eles não vão contra o que o ministro Nevi tem empregado? Olha, faz parte da política econômica você ouvir todas as pessoas. Nós nos reunimos com vários parlamentares no Congresso, nós nos reunimos com lideranças empresariais, lideranças sindicais. Eu acho que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, as lideranças aqui presentes também representam uma parte importante da população. Nós estamos aqui para ouvir as críticas, as sugestões e também apresentar as nossas ações, justificar o que nós estamos fazendo e ouvir ideias novas. Muita gente tem falado da questão da agenda de crescimento. Até o próprio presidente do PT, o próprio presidente Lula, falando no Congresso da Cultura semana passada. Enfim, sobre a retomada de crescimento, a agenda de crescimento, o senhor poderia manifestar que o governo vai trabalhar para viabilizar isso a partir de agora, em 2016? Nós estamos trabalhando para a retomada do crescimento puxada pelo investimento. O primeiro passo para isso é estabilizar a situação macroeconômica. Tem uma perspectiva de estabilidade da taxa de câmbio, da taxa de inflação, da taxa de juros. Isso dá maior previsibilidade para que as pessoas possam fazer planos de longo prazo. Uma recuperação sustentada do investimento exige, obviamente, um cenário menos incerto sobre o longo prazo. E isso passa, inicialmente, por uma estabilização macroeconômica, com as medidas que estão sendo tomadas para controlar a inflação. A gente espera que a inflação já caia substancialmente no ano que vem. Medidas para recuperar o resultado fiscal. Já apresentamos várias medidas para atingir um superávit de 0,7% do PIB no próximo ano. Então, são os passos iniciais. Mas não é só isso. Há um programa de investimento em concessões e em andamento. Há vários programas de investimento público, como o programa Minha Casa Minha Vida, como o próprio PAC. Principalmente, as obras de integração São Francisco, por exemplo, continuam andando. A gente espera concluir esse projeto no final de 2016 ou início de 2017. Então, essa é a contribuição que nós estamos colocando nesse momento. E focar, principalmente, no aumento do investimento. A chave é aumentar o investimento para que a gente possa ter um crescimento sustentado. Gente, obrigada. O superávit desse ano vai ser revista? Nós estamos avaliando, vamos nos pronunciar isso no próximo decreto de programação orçamentária. Está sendo avaliado junto ao Congresso Nacional porque essa é uma medida que tem que ser votada pela CMO. Foram feitos vários cenários. Nós estamos agora avaliando esses cenários. E vamos, se houver necessidade de alguma alteração, informar isso ao Congresso. Mas não tem nenhuma decisão sobre esse tema nesse momento. Y de novo, acho que vocês vão ter um dia a dia. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL